Música Já está no ar o novo site que reúne informações sobre a atuação do Brasil na parceria para governo aberto, a OGP. A parceria é uma iniciativa internacional firmada entre vários países em 2011 que incentiva práticas de transparência nos governos, acesso à informação e participação social. No novo portal, lançado pela Controladoria Geral da União, a CGU, o cidadão pode acompanhar a implantação dos compromissos assumidos pelo Brasil, o calendário de eventos da OGP e ainda acessar informações sobre como entidades e cidadãos podem participar. O endereço do site é www.cgu.gov.br barra governo aberto. De Brasília, Graziella Mendonça. Legenda Adriana Zanotto